Música Eduardo tem 25 anos. A 8 decidiu estudar medicina porque quer ajudar as pessoas. Mas antes de realizar o sonho de entrar na faculdade, foi ele quem precisou de ajuda. Depois de um acidente de trânsito, o estudante perdeu o movimento das pernas. E a cadeira de rodas passou a ser sua única forma de locomoção. Nada que fizesse Eduardo desistir. Ele cursou um 9 dos 12 semestres da faculdade. Ao chegar nas aulas práticas, um empecilho, que o levou a buscar alternativas. Em termos de visão e aprendizado, era bem restrito, porque eu só conseguia acompanhar todas as cirurgias que realmente fossem por vídeo, que começassem, fossem todo o trânsito operatório por vídeo. Eu ficava em frente à tela, como se fosse uma televisão mesmo, e acompanhava todo o procedimento por vídeo. Por exemplo, a retirada de um apêndice por vídeo, uma vesícula, nesse sentido. Mas quando as cirurgias eram abertas, eu não tinha visibilidade total, porque a maca realmente, quando o paciente está deitado, ela se eleva para se acoplar melhor à altura do cirurgião em si. E eu não conseguia, porque a minha cadeira não ficava em pé, convencional. Mas mesmo assim, eu participava já, porque a gente tem que mostrar interesse, independente se a gente tem um acesso real, se a gente consegue ver ou não, a gente tem que ter interesse. O Hospital Universitário, em parceria com a Unicred, pensando no aprendizado do Eduardo e na melhor forma de inclusão e acessibilidade nas aulas práticas do curso de medicina, adquire uma cadeira stand-up. A cadeira permite que o estudante fique de pé através de um botão automático, que eleva o seu corpo. Eduardo nos conta que antes dessa conquista, acompanhar as aulas de cirurgia não era uma tarefa fácil, que o levou a buscar soluções. Esse processo começou no Eduardo e a gerência administrativa, solicitando apoio no sentido que ele pudesse assistir, participar das aulas de cirurgia no bloco cirúrgico. E nós sabíamos na necessidade do Eduardo, principalmente agora que ele entrou no estágio, no estágio curricular, que ele passa a participar ativamente, inclusive, dos processos cirúrgicos. Temos o orgulho de hoje estar entregando essa cadeira, essa ferramenta de participação em bloco cirúrgico na pessoa do Eduardo hoje, mas que ficará como legado para a universidade, para o hospital aqui, que poderá ser usado por outros alunos ou até mesmo por colegas, já funcionários do hospital, que tiveram a necessidade do uso da cadeira. E nesse sentido, agora eu estou podendo acompanhar totalmente as cirurgias. Hoje é só a entrega oficial, mas eu já faço um mês, um mês e pouco, que eu venho acompanhando várias cirurgias. Tenho que agradecer todo mundo que fez isso, para poder me ajudar, desde a doação, desde os rapazes da manutenção, que ela vem como se fosse um modelo padrão. E aí eu tive que fazer adaptações para melhorar na parte do meu joelho, da minha coluna, do quadril, para permitir um melhor posicionamento. Esse momento é muito simbólico para nós. Ele é um exemplo claro da tecnologia vindo ao encontro da qualidade de vida e, no caso, da qualidade do ensino para nossos alunos, trazendo como um benefício muito importante para um aluno que tem limitações, ou outros que virão, uma inovação, uma cadeira que permite ao aluno participar de um ato cirúrgico. Porque, até então, nós tínhamos que improvisar em caixas, outros tipos de apoio, para que ele tivesse essa oportunidade, que é importante e faz parte da formação dele. Emocionados, professores, administradores e Eduardo explicam que essa cadeira não só permite com que o acadêmico aprenda com dignidade. Ela representa um trabalho em busca de acessibilidade em que a inclusão no ensino. Usar pela minha cruz de dignidade e não persistir nos nossos sonhos. Era isso. Aplausos 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 Aplausos